Fala galerinha Fala galerinha Tudo bem com vocês? Eu to aqui de novo no PC Já gravei uma vez agora Eu to gravando de novo Só que saiu o Murilo O Murilo não ta aqui do meu lado Eu to gravando sozinho Tá bom? Hoje a gente vai jogar Roblox Isso mesmo A gente vai jogar Roblox Mas antes de começar Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu te amo o seu neio Gente não reparei não Mas é que eu to com o nariz meio entupido Sabe? Aí já vi O nariz meio entupido Então vamos começar então O que a gente vai jogar galera? Eu vou começar com um clássico mano Só com um clássico Deixa eu ver Eu não vou jogar Eu não vou jogar Brookhaven não Não clássico Eu vou jogar um clássico Eu não vou jogar Bloxburger no deck Eu to sem Robux To sem Robux Bloxburger 25 Robux Eu não me engano Vamos jogar o meu jogo Vamos jogar o meu jogo O meu jogo Eu to Eu faço jogos no Roblox Eu faço jogos no Roblox Eu já fiz 4 jogos Eu já fiz Esse daqui é o jogo inicial Mas eu já fiz 3 jogos Tirando esse Seguinte Bora jogar Lagerito Depois a gente joga Torre da Bote Infinita Torre da Bote Infinita Esse vídeo vai ser pequenininho Vai ser pequenininho Porque Minha celular Tá 14% Literalmente Então a gente só vai jogar 2, 3 jogos Aí a gente encerra Minha celular só tá 14% Literalmente Olha o Robux Olha o Robux Aí ó O jogo Vamos entrar no jogo então No labirinto Eu que fiz esse jogo tá Eu que fiz esse jogo Eu que fiz esse jogo Eu não saí muito bem fazer jogo mas Eu que fiz esse jogo É tá aí né Bora lá Ó a gente tem que passar desse labirinto aqui A gente tem que passar desse labirinto É um pouquinho longo né Um pouquinho Aham sei É bem longo esse labirinto Não vou dar um zoom aqui Só pra vocês verem Olha isso gente Olha isso gente Olha isso gente É bem longo esse labirinto Nós vamos jogar Quero entretenimento Vocês também Eu quero entretenimento Vocês também Vocês também Olha só que benefício Benefício pra quê? Que merda Foi a palavra errada Que isso? Busiana O meu irmão O meu irmão tá jogando Jogo de carro Ele gosta de carro Ele gosta de carro De corrida Cadê? Não sei se é de corrida Corrida que ele gosta Mas ele gosta Eu não sei se é de corrida Não sei se é de corrida Mas ele gosta Que ele gosta Não sei se é de corrida Bora Bora caminha Desi labirinto Bora caminha Desi labirinto Bora caminha Desi labirinto Tá Tá bom De volta De volta De volta Ah Bati na parede Ah Bati a cara na parede Ó Tipo Vai com a Jackson Uh 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 De boa Ó Vai com a Jackson Bensinho lá Tá pouco Super certo Bora Bora Pra que lado Que eu vi Eu vou pra esse Pra esse lado Pula Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha tem uma passadinha Vai botar do pofidão Eu vou pular aqui Ah Pula 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 Aê 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 Ganhamos o labirinto Galera Não sei por que tem uma porta Do meio do lado Aqui Eu que coloquei sem querer Pra colocar ali ó No 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 labirinto Mas Eu não sei como deleto os itens aí Deixa essa porta aqui Quer dizer Eu aprendi como deletar os itens Mas eu achei engraçado deixar essa porta aqui Ainda vai ser no voadora Olha isso Então vamos jogar A torre da morte infinita Que bom que eu ta jogando e já publicado o meu jogo né Tô jogando e publicando o meu jogo ao mesmo tempo Vamos ver o meu perfil Vamos ver o meu perfil Ah cadê O meu perfil O meu perfil O meu perfil Não Não quero me personalizar Olha só Eu quero vir aqui no meu perfil Eu clicar no meu perfil Daí eu me Mas eu quero ir pro meu perfil velho Eu não quero ir Eu clicar na minha minha bio Eu quero ver o meu perfil O meu joguinho Meu joguinho Como eu falei né Eu já jogo e já publico o meu jogo Agora o meu perfil completo o jogo Criar 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 é no Roblox No Roblox No Roblox No Roblox Mano eu ia falar Roblox alguma coisa Agora eu já esqueci Criar é no Roblox Studio mano O vídeo eu gravo pra vocês tá Se eu quiser Se eu tiver vontade eu vou gravar pra vocês Eu Gravar pra vocês Eu criando o jogo Mano eu quero jogar Torre da Morte Infinita Só isso Aí o vídeo acaba Se eu entrar Se eu sair no Torre da Morte Infinita o vídeo acaba Eu vou mostrar pra vocês porque é Torre da Morte Infinita Oiê minha mãozinha Ó Ih Não tem que ficar assim ó não que não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu quero Eu quero ir pro meu perfil Ah já Ah tá Entendi ó Entendi Ah Abriu Ah Ah tá Entendi Ó Eu venho Eu venho aqui A revisão geral Pra levar o Roblox Agora Agora nós vai jogar galera Que 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 Esse labirinto aqui Bora jogar então Bora jogar então Torre da Morte Infinita Galera Eu vou mostrar pra vocês porque é a Torre da Morte Infinita Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Meu celular tá 14% parece que tá sei lá uns 22 Vou falar 24 Vou falar 24 Eu ia falar 24 24 24 Lá é Vamos lá Olha só Olha só Aquela torre ali Vocês tão vendo aquela torre galera? Aquela torre lá no fundo? Ela tem lá no fundo não? Ela tem lá no fundo não? E lá é Ó A gente vai pro lado Pula 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 Ah Dman Pro Pro Player Aí ó Ó Ó A gente chega nessa torre aqui Vocês tão vendo né? Ó Isso daqui É Check Point Laser 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 pular dessa torre, agora a gente pular dessa torre e quando a gente pular dessa torre, quando a gente renascer a gente vai ficar morrendo infinitamente, porque olha só, a gente vai encostar no checkpoint e a gente vai morrer, aí a gente vai pegar o checkpoint, mas a gente vai renascer e a gente vai morrer, porque tem o leite, aí por isso que é a torre da morte infinita, se você não entender, tá aqui, ó, vou renascer e vou morrer de novo, aí ó, é a torre da morte infinita, olha, eu já nasço, eu já renasço e morro imediatamente, porque eu nasço, eu nasço, eu renasço, né, na verdade, né, eu nasço, eu renasço, eu renasço, eu renasço e já morro de novo pro laser, porque eu renasço bem do ladinho do laser, até se eu nasço e já é deitado, eu vou morrer, porque eu vou cair, eu vou encostar no laser do mesmo jeito, ó, eu renasço e já, blau, onde vasco, e nem adianta sair, nem adianta sair, se tu tentar sair, vai ser pior, viu, ó, tu renasce já, blau, renasce já, blau, e é a torre do escudinho infinito, porque quando você nasce, você fica com esse escudinho azul aí, mas, mas aí, você já morre exatamente por causa do laser, mas aí, você nasce com o escudinho de novo, aí você fica com o escudinho infinitamente, Esse jogo é meio chato, né, que é só fazer um parkourzinho, mas eu, é, na descrição tá, tá falando que vai ter atualização, é só por isso, né, que não é meio chato, é só fazer um parkourzinho de boas aí, Aí eu vou fazer atualizações em breve, tá, galera, dos meus jogos, e no meu primeiro jogo não tem nada de mais, né, vou mostrar aqui pra vocês, tá, pedindo, Primeiro jogo não tem nada de mais, né, tá, eu venho aqui no meu primeiro jogo, Aí você vem aqui no meu perfil do meu primeiro jogo, Esse é o meu primeiro jogo, do mesmo jeito, divirta-se, Esse aqui é o jogo lá de encontrar os itens, 6, 7 itens, 7, 9, 9, Mas isso aí é o jogo normal, mano, é, é, não tem nada de mais, sabe, é o primeiro jogo, Todo mundo, quando você cria o perfil do Roblox, tem o primeiro jogo, E a primeira que eu faço? Eu sei lá, eu falo e não tem nada de mais, Eu falo assim, olha, eu falo aí o meu melhor, Aí eu falo aqui, mas. Mas tá, eu falo daí, porque eu falo aí, mas tava com a minha pausa schedule, É, eu falo aí, enfim, porque eu falo aí, mas acho que já eu falo aqui e pronto. Agora eu falo aí, antes der claro. Tmaie, deve embora eu falo aí, mas ele falo daqui librariansa! é um jogo do irmão então é isso galera eu só vim aqui pra mostrar meus jogos eu não tenho muito jogo porque eu não costumo ficar criando jogo todo dia eu não costumo ficar criando jogo mas eu só vim mostrar meus jogos e esse jogo aqui esse jogo aqui, jogo total base se eu pesquisar aqui se eu pesquisar aqui banana, eita, que era o maiúsculo calma, mister não, era Renan Tadinho 14 Renan Tadinho experiência não, é de pessoas se eu pesquisar Renan Tadinho 14 vai aparecer esse cara bonitão aqui não, não foi no Renan Tadinho 14 acho que foi no Renan Tadinho é que eu tenho dois perfis eu tenho quatro perfis a maioria tá perdido por aí a maioria tá perdido por aí a maioria tá perdido por aí o jogo total é aquele jogo de carro lá você vai no Roblox Studio aí tem aqueles jogos clássicos lá aí você encontra o jogo de carro de corrida de carro aí se eu for no meu perfil aquele jipe lá aquele jipe lá aquele jipe mas se eu for no jogo total mas tem até um emblema achou um carro encontro um carro perdido por aí aí ó eu vou entrar no jogo vamos mostrar pra vocês que é diferente viu é diferente do clássico e desse daqui o jogo total mas 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 o que vamos ver mas o que gente olha isso galera olha o que eu coloquei é diferente 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 Olha isso, galera Mano, é Lamborghini É Lamborghini Eu vou entrar nessa Lamborghini aqui É Lamborghini, Murilo Olha aqui, ó É Lamborghini Infelizmente não dá pra dirigir, tá? Entrar na Lamborghini não dá pra dirigir Nenhuma Pelo que eu me lembro, né? Ó, essa Não dá pra dirigir essa também Porque fica parado Se você conseguir dirigir, me conta Me conta como é que tu conseguiu Se você conseguiu dirigir alguma Porque, ó Não dá pra ficar tudo parado 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 Já tentei dirigir esses três e não deu Então, ó Tchau 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 Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu só vim aqui pra jogar meu jogo, tá? Eu só vim aqui pra publicar os meus jogos. Os meus, tá? Divulgar os meus jogos. Ó. Meus 4 joguinhos ali, ó. Oxe, tá aparecendo só... Ah. Tá, agora foi. Meus 4 joguinhos ali. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Espero que vocês joguem meus joguinhos, na verdade. Espero que vocês tenham gost... Meu Deus, 20 minutos? Ah, também, né? Meu celular tá 3%. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. E se vocês quiserem, vocês podem jogar meus jogos, tá? Eu deixo. Eu deixo, eu deixo. Muito obrigado por assistir até o final desse vídeo. E agora, falou, tá? Bye. Bye. Tchau.